A Academia de Jovens Talentos Gazoo Racing é dar a oportunidade a pilotos que se destacaram nas suas categorias no kart, que possam vivenciar um fim de semana de estocar, participando das diversas atividades e um programa de imersão com várias palestras em vários segmentos. Aqueles que entenderam que realmente querem isso para suas vidas vão iniciar um outro procedimento em sala de aula com diversas matérias, vão ser avaliados pelo aprendizado disso, vão também receber avaliação física, psicológica e psicotécnica. Na última etapa, Interlagos, eles vão ganhar o direito de guiar um estocar light e daí também vão ser avaliados pela performance e pela maneira com que vão guiar este carro, vão pilotar este carro. Ao final de todo o processo, aquele piloto que tiver a somatória de melhores notas vai ser o escolhido para receber a premiação para participar de um campeonato de estocar light em 2020. Tchau. 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 Tchau.